Bom, o Palmeiras ganhou do Santos de novo, né? A última derrota do Palmeiras para o Santos foi em 2019, e aí o que eu achei? Eu achei na internet alguns desabafos de Santistas, e eu não quero nem vir aqui tirar onda, tá? Eu sei que às vezes a gente zoa os rivais aqui, mas eu quero trazer mais reflexão mesmo para a gente como torcedor hoje em dia também, né? Que está vivendo uma boa fase, né? E falar sobre o futebol, esse lance de ser fase, de não ser fase. Mas vamos ver primeiro aí o que eles falaram, né? Sobre a derrota, sobre a semana aí, pré-clássico, e aí depois a gente volta para comentar. Vamos então para a primeira aí, a Isabel Nascimento, ela... Enfim, vamos ver o que ela falou primeiro. Na verdade, eu acho que assim, é muito triste o que a gente está vivendo. Eu acho que é uma das fases mais tristes que eu já vivi nesse canal. Eu acho que é um terceiro ano seguido de coisas que não tem perspectiva, de momentos que não tem esperança. Hoje é muito difícil, assim. Eu confesso que desde a última partida da última semana, eu estava muito nervosa com esse jogo. Eu passei muito mal esses últimos dias, nervosa com esse jogo, pensando que podia ser... Seja mais um 7x1 em cima do Santos, seja alguma derrota histórica. Eu sonhei que o Palmeiras fazia 19 gols no Santos. Eu perdi o começo do jogo, porque eu estava tão nervosa que eu precisei sair de casa para dar uma volta e tomar um ar. E isso é ridículo, isso é deprimente. Cara, eu não queria que chegasse sábado, uma semana de um trabalhador brasileiro, eu não queria que chegasse sábado para não ter que assistir o Santos. E o pior de tudo é que você terminar uma partida fazendo um gol no Palmeiras, já é o que a gente nem imaginava. Cara, eu sou uma pessoa apaixonada por doce. Eu prometi que eu ficaria um ano sem comer doce se o Santos empatasse. É, essa é a primeira, eu queria realmente esse trecho, e depois eu vou aqui com o Bruno Oliveira, do Ele Não Disse Isso, que é do TikTok. Vamos ouvir aí. Olha lá, pode até ser por dó, mas deixa o like aí para esse vídeo ser propagado e chegar aí mais gente. O Santos Futebol Clube está numa situação desesperadora. Olha, vai ter aí o Vascaíno falando que não, pô, você não sabe o que é sofrer. Mas gente, vamos lá. O Santos hoje não consegue competir. Está perdendo para o Palmeiras de 2x0, mas esse não é o adversário do Santos, tá? Tipo assim, o Palmeiras é um abismo à frente do Santos Futebol Clube. Mas o Santos não consegue competir no Campeonato Paulista com adversários que estão hoje na Série C, na Série D do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois anos, o Santos brigou para não ser rebaixado no Campeonato Paulista até a última rodada precisando vencer os jogos no Campeonato Paulista, onde tem vários times ali de Série D, de Série C. Tem time sem divisão nacional por lá e o Santos não consegue competir. E uma crise sem fim. O melhor jogador do time, que é o João Paulo, se machucou hoje. O segundo melhor jogador do time, o melhor de linha, que é o Soteudo, se machucou e já foi cortado do Campeonato Paulista. O presidente do time, Andrés Rueda, omisso, omisso, completamente omisso, faz uma gestão tenebrosa. Muita gente defende e fala que ele está pagando as contas. Cara, com todo respeito, faz três anos que ele é presidente do Santos. Ele vem tentando realocar aí o dinheiro para pagar as dívidas e até agora não conseguiu montar sequer um elenco que seja capaz de não brigar para não cair no Campeonato Paulista. Simples assim. E quando você vê essa situação para um time que já revelou, vamos dizer aí, os maiores craques, ou se não, um dos maiores craques do futebol brasileiro, alguns deles, desde lá do Pelé, passa para o Giovani, aí teve a geração do Robinho e Diego, geração de Neymar e Ganso, tem o Gabigol por aí, no time do Flamengo tem, por exemplo, o Thiago Maia, vários outros jogadores que são sub-estrelas, não chegam ao nível do Neymar, não chegam ao nível do que foi o Giovani, que jogou, foi camisa 10 do Barcelona, um Pelé, um Robinho lá atrás, um Diego, Renato, Elano. E hoje você tem um clube que não consegue se sustentar, não faz renda, não se modernizou, não investiu em centro de treinamento, corta a alimentação de funcionários, corta a alimentação de base, corta investimento de base, se encontra nessa situação. E eu tenho medo, porque se o Santos chegar a ir para a segunda divisão, que seja do Campeonato Paulista, onde tem grandes chances de acontecer, tem muitas chances de acontecer, a gente não pode fechar o olho para isso, brigou nos últimos dois anos e esse é o elenco mais fraco, que eu já vi do Santos na minha vida inteira, se for para a Série B do Brasileiro, que tem muitas chances de acontecer, eu tenho medo de não voltar, tá? Porque não faz renda, não se mexe, não contrata, não dá esperança, e do jeito que está agora, não tem perspectiva de melhora. Se você é Santista, eu sinto muito. Ah, velho, preciso um desabafo, dois desabafos aí extremamente sinceros, né? Você vê até o tom de voz ali de sinceridade mesmo, né? Tipo, para, nossa, vou irritar na internet. Não, realmente, é sincero e qual que é a reflexão que eu queria trazer disso aqui? Que o futebol, ele passa por fases, né? A gente teve o Santos muito em alta, né? Ele até citou aí os caras que foram revelados pelo Santos, né? O Santos, tipo, sempre com a base voando e revelando muita gente, tendo um time legal. O São Paulo passou por esse momento também, de ter uma base muito foda e tá ganhando tudo. O Corinthians também. E agora, o Palmeiras, que já passou por essa fase, voltou à fase de vitórias e vem se mantendo. E o que eu quero dizer com isso é que muita gente fala que o futebol é fase. Eu já falei e bato nessa tecla até o final. Não precisa ser, tá ligado? A gente precisa hoje estar em alta, né? A gente tá em alta, tá ganhando. O próprio Santos tem muita dificuldade com a gente, confrontos diretos e tudo mais em finais. Mas a gente não pode olhar pra isso e achar que, mano, o bagulho é pra sempre se a gente relaxar. A gente precisa estar sempre atento. Nós, como torcedores, o clube, né? Quem administra o clube, os jogadores, todo mundo que tá ali, que faz parte desse universo, o Palmeiras precisa estar atento a tudo isso que acontece com os rivais, que já aconteceu com a gente. O futebol realmente é fase, mas não precisa ser mais. A gente já chegou num momento que não precisa ser. E a reflexão é isso, né? Você vê o torcedor do Santos nesse momento, que a gente já esteve. A gente já esteve lá atrás. Mas, porra, vou fazer 33 anos agora. Cresci na escola sendo zoado, tá ligado? Dependendo da idade sua também. Então a gente já passou por isso e a gente espera não passar mais pra não passar mais. A mentalidade tem que ser diferente, tem que ser outra. Beleza? Comenta aí. Quero agradecer, inclusive, vou deixar o link aqui do canal e do TikTok, do canal da Isabel e o TikTok do Brunão. E aí vocês seguem lá, beleza? Pra dar uma força. Tamo junto, é nóis!